Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Casa do Povo. Sob a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à FAFERJ, Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa de honra o senhor Rocino Diniz, diretor-presidente da FAFERJ, Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro. Convido também o senhor Dere Gomes, diretor de Relações Institucionais da FAFERJ. Convido ainda o senhor José Mário, presidente da União Comunitária. Convido também a senhora Bruna Monte, representante da Coordenação Executiva do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, Fiocruz. Solicito a todas, todos e todes que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, gente, superimportante, nessa noite de hoje, nessa noite em que a gente tem a favela nesse espaço de poder, então sejam muito bem-vindos aqui, como disse anteriormente, essa é a casa do povo, e muito orgulha a gente que tem mandato nessa casa, recebê-los aqui. É esse lugar que, historicamente, foi negado para nós, nós, povo preto, da favela e da periferia. Então, quando chegamos aqui, precisamos ocupar todos os espaços. Então, eu fico muito feliz que cada comunidade pôde trazer aqui seus representantes, mas também trazer a sua esperança de mudanças concretas naquilo que a gente vê dentro das favelas e periferias. Hoje, a gente precisa lembrar, é o terceiro dia de operação policial na favela da Maré, um conjunto de favelas da Maré, um conjunto com 16 favelas, de onde eu sou cria, e nós temos recebido várias denúncias de violações dos direitos humanos, de violações das casas das pessoas. Então, são três dias onde 44 escolas estão fechadas, 140 mil moradores não estão tendo o seu direito de ir e vir, são três dias em que as clínicas da família estão fechadas. Então, vocês veem o impacto na vida das pessoas que vivem nas favelas e periferias, diante de uma política pública de segurança que nega a possibilidade de existência daqueles e daquelas que vivem nas favelas e periferias. Por isso, chegar aqui, na noite de hoje, com esse drama que os moradores da favela da Maré encontram há três dias, é também a gente se fortalecer na luta em defesa da favela, em dizer que dentro da favela existem seres humanos e que a gente não vai ser animalizado por uma loja de segurança pública falida, que vai dizer que é na favela onde está restrito a violência. A gente tem que dizer que na favela tem potência, na favela tem possibilidades, inclusive, de pessoas que, como cada um de nós aqui, sabemos o quanto é fundamental reivindicar políticas públicas de saúde, saneamento básico, a própria segurança, políticas públicas que reconheçam a humanidade de quem vive na favela e na periferia. Então, fica aqui a minha solidariedade, as famílias inmutadas, a gente teve aí cinco pessoas mortas nessa mega operação policial, entre uma dessas pessoas, um policial do BOP, e é óbvio, a gente sabe que nessa suposta guerra, as drogas, não há vencedores, porque é evidente que vai morrer pessoas, porque a lógica de guerra está colocada, a lógica de confronto está colocada. Então, nós nos solidarizamos com toda a situação, com todas as famílias enlutadas, porque a gente não vai hierarquizar a dor. Quem sente dor, sente dor da perda de um ente querido. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa olhar para a favela e para a periferia e entender que lá existem seres humanos que estão ali tentando sobreviver, trabalhar dignamente para que as suas famílias não passem fome ou que morram na próxima operação policial. Então, fica aqui o nosso carinho ao Complexo de Favelas da Maré. Uma salva de palmas, por favor, para a Maré. Dito isso, gente, porque eu não poderia, obviamente, não olhar para o que representa hoje, Rocino, essas homenagens, porque reconhecer o papel da FAFERG é também reconhecer a defesa das favelas, enquanto uma mandata de uma mulher preta, favelada, também reconhecer a importância dessa instituição sexagenária. Ou seja, são aí 60 anos de luta com a FAFERG, inclusive trazendo agora a possibilidade de ouvirmos a saudação inicialmente da senhora Bruna Monte, que é representante da coordenação executiva do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, Fio Cruz. Por favor, Bruna, a senhora dispõe de cinco minutos. Obrigada. Excelentíssima deputada Renata Souza, demais deputadas e deputados, membros da diretoria da Federação de Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, FAFERG, autoridades e demais pessoas convidadas, boa noite. Sou Bruna Monte e, nesta cerimônia, represento aqui o coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, e Charles Martins, que encontra-se em atividade institucional fora do Estado do Rio de Janeiro, impedindo-o de estar presencialmente neste momento. Ele enviou esta carta, que farei a leitura agora. Companheiras e companheiros de jornada, quero, através destas palavras, referenciar o trabalho da FAFERG ao longo destes 60 anos e, especialmente, parabenizar as deputadas estaduais Renata Souza e Marina do MST por esta homenagem. Inicio esta mensagem solidarizando-me à deputada Renata Souza e sua família. Somo-me às vozes que repudiam a violência política de gênero e racial sofrida pela deputada esta semana, que demonstra o grave cenário antidemocrático em curso. Deputada Renata, você não está sozinha. Obrigada. No dia de hoje, fui nomeado pela Presidência da República como novo presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento do Brasil. E, em função deste processo, não me encontro no Estado, o que me impede de presencialmente estar com vocês, contudo, faço-me presente com estas palavras. A medalha Tiradentes, entregue à FAFERD, neste momento, reflete o conhecimento, o reconhecimento do associativismo comunitário periférico, que pulsa no tecido social brasileiro e, ao longo destas seis décadas, exemplifica-se no trabalho árduo desta entidade, referência para as lutas por direitos sociais para a população que vive nas favelas em nosso Estado. Ainda nos anos 80, nossa atual ministra da Saúde, Nízia Trindade, defendeu seu mestrado em Sociologia, com a dissertação O Movimento de Favelados do Rio de Janeiro, Políticas do Estado e Lutas Sociais, na qual analisa as origens da FAFERD. Fundada um ano antes do golpe civil-militar, nestes 60 anos, a FAFERD ajudou a evidenciar uma questão central para o campo dos direitos humanos. Sem o enfrentamento das desigualdades que afetam a participação ativa na favela, na vida pública, não há possibilidade do exercício da democracia em nosso país. Muitas foram as mudanças internas nos movimentos das pessoas faveladas no Rio de Janeiro, desde a fundação da FAFERD. São mudanças que expressaram a pluralidade da agenda do direito à cidade, da garantia da vida segura e dos ativismos. Na diversidade de coletivos, organizações e redes presentes hoje na agenda pública sobre a favela, podemos afirmar que, sem a FAFERD e seu pioneirismo, tudo teria sido muito mais difícil. A FAFERD abriu caminhos, desbravou um território de articulação, seguiu e segue ativa em contextos de rupturas democráticas e violações sistemáticas. Resistir em pé, altiva e propondo respostas públicas por mais de 60 anos, num país que desvaloriza a contribuição dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, reflete a certeza de que a FAFERD é necessária para cada um e para cada uma de nós. Por entendermos a necessidade de um FAFERD forte para a democracia em nosso Estado e país, esta honraria concedida pelo Parlamento Fluminense simboliza um rito Sankofa. Estamos aqui em comunhão para olhar para o passado original da FAFERD com o objetivo de nos fazer apontar soluções para nosso presente desigual e a aspiração de futuros saudáveis para nossas favelas. A agenda de saúde nos conecta à FAFERD desde 2021, no marco do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Este plano, apoiado financeiramente pela LERJ, pôde contribuir com a FAFERD e seguiremos em parceria no marco da Fiocruz. A FAFERD, na pandemia da COVID-19, reconectou-se com o campo da saúde pública e hoje organiza-se como entidade promotora de saúde. Um abraço afetuoso em cada pessoa presente nesta cerimônia. Vida longa à FAFERD. Muito obrigada, Bruna, aqui representando o senhor Richarlis. A gente sabe da importância do Plano Integrado de Saúde nas favelas do Rio de Janeiro, Fiocruz, um plano integrado que nasce no bojo, inclusive da atuação das lideranças comunitárias com o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, lá naquele momento onde a COVID-19 desafiou a nossa humanidade e que inviabilizou muitas vezes a vida daqueles e daquelas que vivem nas favelas e periferias. Então, o Plano Integrado de Saúde nas favelas hoje é um reflexo do que a gente fez com o plano de enfrentamento à COVID-19 nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. E Richarlis, ali no texto lido pela Bruna, demonstra que a LERJ foi fundamental nesse processo porque nós conseguimos 20 milhões doados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a Fiocruz para que pudesse fazer esse plano. A gente teve, inicialmente, 54 favelas atendidas, depois foram para 90 favelas e hoje estamos em 146 favelas. Então, é um trabalho superimportante, onde a gente desafiou também a própria política pública, porque, muitas vezes, a gente espera até o final do ano para ter orçamento para algum projeto. E a gente viu aqui as lideranças comunitárias junto com muitas pessoas de diferentes universidades do Rio de Janeiro e com a boa vontade dali, então, hoje, a nossa ministra Anísia Trindade, que era a presidente da Fiocruz naquele momento, e a boa vontade de receber esse recurso e de criar o edital. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história e que hoje vejo que o Plano Integrado de Saúde das Favelas virou uma política pública do governo nacional, do governo federal, do governo do Estado. E isso nasceu com o protagonismo da favela. Então, parabéns para vocês também. Eu convido agora a fazer o uso da fala o senhor José Mário, que é presidente da União Comunitária, e o senhor dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Oi. Oi. É assim mesmo, igual no samba. Boa noite a todos, a todas. Vou falar de pé para ser visto, falar alto, em bom som, para ser ouvido. Bom, primeiramente, eu quero agradecer à FAFERG por essas décadas de lutas, defendendo o nosso povo preto, nosso povo pobre, favelado, o povo menos favorecido nesse modelo político, econômico e social do nosso país. Esse modelo avassalador que destrói nossas vidas, destrói vida das nossas crianças, que nascem cheias de direitos. Todos nós nascemos cheios de direitos, que são transformados por essa sociedade hipócrita, fingida, onde os nossos direitos não são respeitados. Direitos constituídos, onde todos, o povo brasileiro, tem essa chancela para cobrar. E eu quero também agradecer aqui a nossa Renata Souza, nossa deputada, que eu votei, graças a Deus, me sinto representado dentro dessa Casa de Lei. Eu sou Zé Mário, presidente do Santa Marta, presidente da União Comunitária, que é a união de todos os presidentes de associações de favela do Estado do Rio de Janeiro. Nós nos juntamos para poder lutar contra essas adversidades que tanto aflingem as nossas comunidades, as nossas favelas. Agradecer ao nosso amigo Rocino, que é o nosso parceiro de sempre. A União Comunitária é afiliada à FAFERG. E eu sinto a maior honra em falar isso, porque a FAFERG foi quem nos deu essa oportunidade de estar sempre reivindicando nossos direitos, estar sempre junto com as favelas, nas lutas, e a gente não pode deixar de agradecer. Gratidão é um dom que Deus nos deu como o amor, que é o dom maior. Então, quero aqui de público agradecer ao Rocino. Valeu, Rocino. Porque nós estamos juntos nas lutas. E enaltecer as palavras da nossa deputada, Renata, quando ela falou da favela da Maré, do que está acontecendo lá. e o que acontece lá não é só lá. Acontece em diversas favelas do estado do Rio de Janeiro, diversas favelas cariocas. E a gente, Renata, tem que continuar combatendo esse modelo de segurança pública, porque a polícia, ela combate o crime cometendo o crime. Então, ela combate o crime cometendo o crime. e a gente tem que parar com esses abusos de poder, abuso de autoridade dentro das nossas comunidades. Então, é para isso que a gente criou a União Comunitária, para que juntos sejamos mais fortes na luta por esse direito e pela tão sonhada igualdade social. Não vou me alongar muito, porque tem muita gente para falar, e a gente que está acostumado no púlpito gosta de falar muito. Mas eu queria agradecer a minha família que está presente ali, a minha esposa, minha filha, Caroline, que eu amo muito, que são as pessoas que me dão força para estar há 33 anos dentro de uma associação de moradores. Então, eu estou 33 anos dentro da associação de moradores de favela, que é o Santa Marta, a qual vocês sabem tudo o que aconteceu lá na década de 80. Então, foi atravessando trancos e barrancos, guerras e guerras, sem nunca ter saído da comunidade, sempre defendendo o nosso povo mais fraco, mais oprimido, o povo que sofre mais, vou repetir, nesse modelo político, econômico e social do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então, quero agradecer a todos vocês que estão presentes, principalmente as favelas, agradecer ao nosso vice-presidente da União Comunitária, Cristiano, levanta aí, Kiko, o pessoal te vê, que também é presidente lá da favela Tavares Bastos, é presidente lá da favela Tavares Bastos e juntos, é aquilo que eu falei, nós somos muito mais fortes nessa luta desigual. Obrigado a todos e vamos continuar com a nossa empreitada aqui. Vamos lá, Renata. Muito obrigada, Zé Mário. A gente acompanha seu trabalho lá no Santa Marta e a gente sabe o quanto que é importante, e quando o Zé Mário chama aqui a nossa atenção que não é só na favela da Maré, que está na Zona Norte do Rio de Janeiro, quanto tantas outras favelas, também na Zona Sul, sofrem com o processo de exclusão, com processos de não reconhecimento da sua dignidade humana. Então, sigamos na luta por todas as favelas. Muito obrigada pela sua participação e sigamos. Convido agora o senhor Dere Gomes, diretor de Relações Institucionais da FAFERG, Federação das Associações de Favelas. O senhor dispõe de cinco minutos. Boa noite a todos e todas presentes aqui hoje. Quero agradecer à deputada Renata Souza por essa homenagem à nossa federação. a Renata é uma grande parceira de luta da federação de muitos anos. E, por isso, antes de começar a minha fala, queria trazer aqui uma homenagem para a Renata. Hoje ela está entregando uma homenagem para a federação, mas a gente também preparou uma homenagem para a Renata pelo que ela sofreu essa semana. e o que a Renata passou essa semana é algo que atinge a todos nós pessoas pretas moradores de favela do Rio de Janeiro. Como o Zé Mário bem falou, a Renata, a gente votou na Renata e a gente tem muito orgulho da Renata estar aqui e da representatividade que a Renata tem aqui nessa casa. uma mulher preta, cria de favela, que foi chefe de gabinete de Marielle e que é a mulher mais votada da história do Rio de Janeiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro, e aqui eu falo diretamente para o governador Cláudio Castro, tem que defender essa mulher e o mandato dela, porque nós colocamos ela aqui, o povo do Rio de Janeiro colocou ela aqui. Quase 175 mil pessoas votaram nessa mulher para que ela pudesse ser reconduzida como a mulher mais votada da história do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. Uma mulher que tem a nossa cara, que tem a nossa cor, que vem de onde a gente vem, está aqui nessa cadeira. E, nas falas iniciais, a gente viu aqui a importância de um mandato como o da Renata, quando ela consegue 20 milhões para a Feocruz, para as favelas, para combater a Covid nas favelas, quando ela faz um projeto de lei para acabar com as troias, que foi o PL que é a Tling Romeu, e aqui queria saudar a tia Jaqueline e a avó Sayonara que estão aqui, a mãe e a avó da Ketlin Romeu, nossa amiga, uma jovem negra que foi assassinada pelo Estado. Então, eu não poderia começar a minha fala sem prestar essa homenagem à minha amiga Renata Souza. Bom, queria, depois desse momento, saudar minha mãe que está presente ali também, a Isabel. Benção, mãe. Tem que fazer essa saudação porque mais de 10 anos de militância, vários eventos, é a primeira vez que minha mãe vem me ver, vem me assistir. Então, também tem que fazer esse momento. Bom, agora, rapidamente, que já comi quase todo o meu tempo, mas eu acho que essa homenagem aqui hoje, eu queria agradecer muito ao presidente Rocino. O Zé Amário falou, e eu, particularmente, tenho muito a agradecer ao presidente Rocino. o Rocino, ele é uma referência, acho que para todos nós que estamos aqui, uma grande liderança comunitária, e ele, na sua gentileza, na sua humildade, abriu as portas da Federação de Favelas para que a juventude pudesse estar junto da Federação. E o Rocino, ele dá toda essa liberdade para que a gente possa estar fazendo a luta, possa estar levando essa bandeira que está aqui e o nome dessa federação para onde quer que a gente vá. E desde que a gente firmou essa parceria, já foram várias vitórias que a gente conquistou junto, vários projetos que a gente construiu junto, posso falar aqui do Só Cria, nossa rede de educação popular, que já colocou mais de 50 jovens dentro da universidade pública, jovens pretos e favelados, está aqui a juventude que toca o Só Cria, Felipe, Andressa, Pedro. A gente tocou, a escola de MCs, que é um projeto mais recente, está aqui o Gil do Andaraí, grande parceiro e toda a galera da escola de MCs que está aqui. Então, são projetos que puderam acontecer pelo Rocino ter essa visão e pelo Rocino abrir as portas da federação para que a gente pudesse estar junto, fazendo com que a união da nossa juventude, com toda a experiência do Rocino e de todas as lideranças da antiga, que também nos acolheram muito bem, está aqui várias delas, que onde a gente chega com o nome da FAFERG, a gente é bem recebido. Então, queria muito agradecer ao Rocino por tudo e por dar esse espaço para que a gente pudesse hoje também carregar essa bandeira da nossa federação, da nossa gloriosa federação. Também, agradecer todos os companheiros aqui das Brigadas Populares, que são meus companheiros, meus camaradas, porque a FAFERG, e eu não vou falar muito da história da FAFERG, porque eu sei que o Rocino vai falar lá de trás, mas a FAFERG nasce em 1963 com a luta por moradia, e o lema da federação era urbanização sim, remoção nunca. Então, até hoje, essa luta é uma luta fundamental das favelas do Rio de Janeiro, e nós chegamos para a FAFERG a partir da luta por moradia, como os companheiros e companheiras das Brigadas Populares. Então, estão aqui todas as lideranças da ocupação Povo Sem Medo, da Gringolândia, da ocupação Deus nos abençoe, da ocupação Dandara Resiste, da ocupação Terra Prometida, que são os movimentos, que são ocupações que fazem a luta por moradia e também são referência para a luta das favelas. Então, para não me alongar muito, dizer que são muitos anos aqui junto com o Rocino, junto com a Renata, nessa parceria, e eu queria fazer, ressaltar principalmente a luta que a gente fez nos últimos anos contra o genocídio nas favelas. E aí a Renata abriu a fala dela falando isso e eu vou encerrar a minha falando sobre isso. Nos últimos anos, a gente viu com os governos da extrema direita como as nossas favelas foram massacradas. Não que antes as nossas favelas viviam mar de rosas, mas a gente viu que quando um governador é eleito dizendo que vai dar tiro na cabecinha e a gente viu que infelizmente não era só uma retórica de campanha, mas a política dele foi essa, a gente viu que a gente teve as piores chacinas da história do Rio de Janeiro. E a nossa luta da federação, a gente fez várias ações para combater essa chacina. Nós lutamos contra as troias, está aqui o bandeirão da Kathleen que eu já falei, fomos até a Brasília, Rocino, encontrar o ministro Edson Fachin para falar das troias. E aqui agradeço mais uma vez a minha amiga Renata Souza para fazer um projeto de lei proibindo as troias no Rio de Janeiro, que é o PL Kathleen Romeu, que ainda não foi aprovado nessa casa e aqui também quero fazer um apelo aos deputados e deputadas que aprovem o PL Kathleen Romeu para que não tenha mais ações de troia no estado do Rio de Janeiro. Nós lutamos contra as chacinas, nós fomos em várias favelas do Rio de Janeiro que muitas das vezes nem tem mídia, porque a Renata falou aqui da Maré, mas a gente sabe que algumas falam como a Maré, como o Complexo do Alemão, como a Rocinha, ainda aparecem na mídia, mas lá no Salgueiro de São Gonçalo onde a gente foi que tem várias chacinas que sempre aconteceram, a gente não vê a mídia colocando. Então, a luta da FAFERG é a luta fundamental. Nasceu da luta por moradia, continua sendo a luta por moradia, mas nós avançamos e queremos muito mais. Nós queremos que as nossas favelas tenham dignidade, que os nossos jovens tenham acesso à educação, à cultura, ao lazer. E a gente acha que a FAFERG é ponta de lança nisso e tem um papel fundamental para poder garantir os direitos humanos nas favelas. Então, quero agradecer à minha amiga Renata Souza, quero agradecer ao presidente Rocino e a todas as lideranças comunitárias que estão aqui hoje que fazem essa luta no cotidiano, no dia a dia, porque a gente sabe que quem defende as favelas hoje é o presidente das associações de moradores, é a liderança comunitária que combate no dia a dia. Então, queria dizer que nós estamos nessa luta, muitos aí estão com adesivo para a gente botar a favela no poder. Botar a favela no poder é mais do que o slogan, é uma necessidade mediante tudo que foi falado aqui até hoje e a gente vê quando tem uma favelada no poder como a Renata Souza que está aqui, a gente vê que o parlamento avança, a gente vê que o poder executivo avança com a Aniel lá ministra e a gente sabe quando tem favelado no poder o nosso povo tem mais dignidade e tem quem se espelhar a nossa juventude. É isso, muito obrigado, vamos colocar a favela no poder. Muito obrigada, Dere Gomes, que é a nossa referência, é importante, Dere, você falar aqui da querida Jaqueline, da querida Sayonara, a gente vê que a luta da família da Kathleen Romeu e pelo bebê da Kathleen Romeu, hoje eu estou gestando e sei muito bem o que representa para uma mulher trazer em seu corpo também, em seu ventre, outro coração batendo e a gente vê o quanto que o Estado deve à família da Kathleen Romeu, o quanto que o Estado foi negligente, foi omisso, mas também foi ator, ator concreto do assassinato da Kathleen Romeu e do seu bebê. Então fica aqui não só a nossa homenagem à Jaqueline, à dona Sayonara, mas também a todos aqueles e aquelas que lutam contra a violência policial dentro das favelas e periferias. São essas pessoas negras, pobres e faveladas que são assassinadas pelo braço armado do Estado. Nós não podemos achar isso natural, nós não podemos olhar para isso e fingir que não é com a gente, é com a gente, sempre foi com a gente, não é com aqueles que são pessoas brancas que vivem nos seus prédios, rodeados por seus seguranças, na zona sul do Rio de Janeiro. São as pessoas negras, pobres e faveladas, que são o principal alvo do braço armado do Estado. É por isso que a gente precisa, assim, cobrar o governador do Estado, cobrar uma outra política pública que garanta a vida da nossa população. E aí, lembrar também, Dere, lembrava aqui da nossa atuação na Assembleia Legislativa e da luta que a gente está empreendendo para aprovar o projeto Kathleen Romeu que proíbe as troias, mas não só proíbe as troias, na verdade, responsabiliza aqueles que são responsáveis pelas operações policiais de estarem desrespeitando a Constituição brasileira. Então, é um projeto de lei superimportante e a gente vai continuar aqui lutando para que ele seja aprovado e sancionado pelo governador do Estado. E mais que isso, a gente conseguiu lutar aqui também com a família da Agatha Félix, com a Vanessa, justamente com o PL que hoje é a lei Agatha Félix, garantindo a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. A gente viu esse projeto, essa lei, ser utilizada no caso do assassinato do menino Henri. Vocês lembram lá que ele foi morto pelo padrasto uma criança branca endinheirada, mas a gente não viu esse projeto ser utilizado, essa lei ser utilizada, por exemplo, no caso da Emily e da Rebeca assassinadas em Duque de Caxias. as duas primas de seis e sete anos. Então, a gente vê que, ainda que a gente consiga passar uma lei e aprovar essa lei, essas leis dificilmente chegam em quem mais precisa na favela e na periferia. Então, ainda hoje, a lei Agatha Félix, ela é importante, inclusive, Jaqueline, mãe de Kathleen Romeu, me perguntava se a gente não pode usar a lei Agatha para que o caso de Kathleen Romeu que carregava em seu ventre o seu filho ou a sua filha pudesse ganhar prioridade de investigação. A gente quer prioridade, sim. É por isso que a gente tem que reivindicar cada vez mais que o poder público faça o seu papel e não tire a vida da nossa população negra, pobre e favelada. Então, sigamos na luta. Um beijo no seu coração, dona Sayonara e Jaqueline, vejo aqui também o pai de Ket... Não, não está aí, não, né? Mas toda a família estendo também ao pai, ao companheiro de Kathleen, sigamos na luta e a gente sabe que a comunidade black também está conosco nessa luta. Muito obrigada por vocês virem no dia de hoje. E, neste momento, é superimportante também a gente saudar aqueles e aquelas que são linha de frente na luta contra o genocídio do nosso povo preto, que são linha de frente na construção da possibilidade da favela ter voz e ter vez. É por isso que eu gostaria de agradecer ao Dere Gomes pela homenagem que foi feita a mim. A gente sabe que o papel que a gente desempenha incomoda muita gente e, por isso, as ameaças, elas chegam, mas eu sempre digo, a cada ameaça que chegam até a mim, eu digo para vocês, é combustível para eu continuar lutando, é combustível para eu não recuar. E eu não vou recuar porque eu tenho vocês do meu lado e sigamos juntos na luta. Então, muito obrigada, Dere, por essa homenagem, obrigada a todos os companheiros e companheiras da FAFERJ. E é isso, quem está na linha de frente tem que ser reconhecido, quem está na linha de frente tem que ser homenageado. E é por isso que hoje eu entrego com muita honra a moção de aplausos e louvor ao querido companheiro de luta, Dere Gomes. Dere é ativista do movimento popular há mais de 10 anos na construção de um trabalho antirracista, de um trabalho que defende os favelados, que defende os direitos humanos, o direito à moradia, à cultura e à educação. Por isso, Dere Gomes merece toda a honraria dessa casa. Muito obrigada, Dere. Obrigada, Dere. E aproveita agora, nesse momento, também de festividade, porque a gente está aqui, a gente fala das nossas dores, dos nossos lutos, mas a gente também sabe reconhecer a cultura da capoeira e do maculelê como grande inspiração do nosso povo preto desde sempre. Então, gostaria de convidar o grupo Saravá Capoeira, lembrando que aqui, nesta Casa Legislativa, nós aprovamos a lei que reconheceu como patrimônio cultural e material a roda de capoeira do Meia, do grupo Saravá Capoeira. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês têm aí... Vamos mostrar a nossa arte, a arte do nosso povo. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Pessoal, sou o mestre Ninho. A gente vem nessa levada aí com a capoeira, minha família da capoeira, mais ou menos uns... quase 35 anos, e essa parceria que a gente tem com a Renata Souza, com o Dere, é uma honra a gente estar podendo aqui fazer essa apresentação nesse dia. Eles tiveram um carinho imenso com a gente, ajudando a gente a tombar a roda, a primeira roda de capoeira tombada do Rio de Janeiro é a nossa, lá na pracinha do Meia, na Praça Gripino. Convido a vocês a poder assistir lá. Toda sexta-feira tem a nossa roda. Então, é uma honra estar podendo fazer esse trabalho aqui com vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. A gente vai começar com o maculelê e depois a gente vai para a capoeira. Sei que tem um monte de capoeiristas por aí também. Batam palmas com a gente, botem essa energia com a gente aí. Tá bom? Se quiser jogar, também fique à vontade. Barravento? E aí E aí Tchau. Só passando para explicar um pouquinho a vocês, o Facão, por incrível que pareça, ele é bonito para caramba, mas ele não foi totalmente da origem lá no comecinho do maculelê. O Facão foi incluído depois de muito tempo para a gente poder fazer show, e acabou ficando uma coisa apaixonante de colocar o Facão e difícil também de executar. Mas o maculelê nasce, na verdade, com os lelês, que são esses bastões, que nasceu como a luta do maculelê, e para ele sair da senzala, da fazenda, e poder se apresentar como a capoeira, ele teve que ceder algumas coisas, né? Ceder para os capitães do mato aí. Então a gente vai apresentar agora um pouquinho do maculelê para vocês, com as madeiras também, com essas meninas da capoeira aqui. Sou maculelê, proteja a minha aldeia, sou pequenino, mas sou forte, e trago a sorte para a minha aldeia. Sou maculelê, proteja a minha aldeia, sou pequenino, mas sou forte, e trago a sorte para a minha aldeia. Sou pequenino, mas sou forte para a minha aldeia. Meu pai me disse que dançar na goa é bom, dançar na goa é bom, dançar na goa é bom. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Pois nós viemos de mar do grosso, tirar sossego de quem me ensinou, A dizer sim, inveja e não, senhor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Pois nós viemos de mar do grosso, que não caminham de Maria, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Então, agora vamos passar para a parte do jogo da capoeira, tá bom? Se tiver algum capoeirista que quiser chegar para cá com a gente para brincar um pouquinho, sinta-se convidado, tá bom? Se tiver algum capoeira, se tiver algum capoeira, se tiver algum capoeira. Vou pedir a bênção a meu pai, vou pedir a bênção a meu pai, vou pedir a bênção a vovô. Vou pedir a bênção a meu pai, vou pedir a bênção a vovô. Vou pedir a bênção a meu pai, vou pedir a bênção a vovô. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pedir a bênção, meu pai, vou pedir a bênção Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E aí? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pro quilombo eu vou Vou pedir a bênção, meu pai, vou pedir a bênção, meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pro quilombo eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, pro quilombo eu vou Vou pedir a bênção, meu pai, vou pedir a bênção, meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pro quilombo eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pro quilombo eu vou Eu vou, 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 eu A bota Sofia, a bota Maria vai fazer Sozinha, vai Paraná, Paraná Paraná, Paraná Sou do Rio de Janeiro, Goiáia não nego meu natural Paraná, Paraná Paraná Você diz que dá no nego, Goiáia no nego você não dá Paraná 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 Foi sim, sim, sim Foi sim, sim, sim Foi não, não, não Foi sim, sim Foi não, não, não Foi sim, sim Foi sim, sim Foi sim Foi sim Foi sim Fazer uma fotinha Muito obrigada Que bom ver aqui a Cris A Mestre Cris com a Maju no colo Eu vi Mestre Cris lá no Meia Fazendo na roda de capoeira Grávida da Maju Foi linda aquela cena Ei Maju, coisa linda Muito obrigada Mestre Ninho Obrigada Grupo Saravá Sigamos na luta Muito obrigada mesmo É a gente vendo a cultura Que vem aí da barriga, né Cris? Maju já lá gingando na barriga da Cris Muito legal, gente Muito obrigada mesmo Super importante mostrar a cultura da capoeira E o que ela representa para o nosso povo Em especial na resistência A gente sabe que muitos capoeiristas Foram perseguidos pelo próprio Estado Então, a capoeira, a cultura também É um reflexo da luta da resistência ancestral do nosso povo Por isso que eu fico muito feliz com a participação de vocês Então, vamos passar para nesse momento A gente entregar Fazer uma entrega simbólica Mas muito significativa Um reconhecimento da nossa mandata Àqueles e aquelas que prestam Serviços em diferentes áreas De favelas da Maré Então, entregar alguns certificados Alguns reconhecimentos Aqui E eu gostaria de pedir que Conforme for Chamando cada nome aqui Que as pessoas Se coloquem aqui na frente A nossa equipe vai ajudar vocês Para que vocês Possam receber uma singela homenagem Da nossa mandata Afinal de contas A gente reconhecer Cada um em cada uma Que fazem a diferença Nas favelas Que moram Que moram Ou que escolheram Para morar de coração Então, isso também É uma singela homenagem Para o nosso povo Então, eu convido aqui O senhor Diogo Damásio Lima Secretário da FAFERJ Por favor Nossa equipe trazer A senhora A senhora Ivânia Luísa Rodrigues Ferreira Diretora da FAFERJ A senhora Elenice De Jesus Ramos Tesoureira Da FAFERJ Senhor Pedro Henrique De Oliveira Ribeiro Diretor de Juventude Da FAFERJ Luís Bizerra Do Nascimento Diretor Da FAFERJ Cláudio Monteiro Dias O Dias Fotógrafo Da FAFERJ Jorge Dias Do Nascimento Diretor Comunitário Alexandre do Carmo de Souza O Quiquito Diretor Comunitário Da FAFERJ Edilson Ribeiro Magalhães Silva Vice-Presidente Da FAFERJ Naílza de Agostin Maia Assistente Social Da FAFERJ Felipe dos Anjos Secretário da FAFERJ Lenilda Campos Diretora de Patrimônio Senhor Valdir Cavalcante De Oliveira Presidente da Associação De Moradores Do Parque da Cidade O senhor João Bosco Barros De Castro Presidente da Associação De Moradores Da Rocinha A senhora Estela da Silva Presidente da Associação Dos Moradores Do Parque Carambé Carambé Márcio de Farias Presidente da Associação De Moradores Do Vidigal Delão Alves Albuquerque Filho Presidente da Associação De Moradores Juventude da Vila Libério Líder Comunitário Do Morro do São João Alain Bianchi De Moura Presidente da Associação De Moradores Do Cajueiro Jandra Félix Da Silva Liderança Da Pedreira Senhor Rubens Rubem Roberto Da Silva Presidente da Associação De Moradores Do Pavão Pavãozinho José Mário Presidente da Associação De Moradores Do Santa Marta Que já está aqui Com a gente Vânia Maria Nascimento de Souza Presidente da Associação De Moradores Da Chatuba Da Penha Luiz Alberto De Jesus Presidente da Associação De Moradores Unificada Sheila Santos Cardoso Presidente da Associação De Moradores Vila Progresso Da Vila Kennedy Ramildo Bielisario Da Silva Filho Presidente da Associação De Moradores Quatro Bica Quatro Bica Da Quatro Bica Então Está aqui certinho Cristiano Kiko Presidente do Centro Social Tavares Basto Júlio César Santos de Menezes Associação De Moradores Sociocultural Guerreiro Santa Guariba Margarida Carlos Alberto Presidente da Associação De Moradores Do Catiri Bárbara Barbosa Ribeiro Presidente da Associação De Moradores Cachoeira Grande Marcos Souza Cunha Presidente da Associação De Moradores Do Cantagalo Valdomiro Fiúza de Souza Presidente da Associação De Moradores Da FICAP Márcia Beatriz Costa Liderança da Ocupação Povo Sem Medo Jefferson dos Santos Muniz Liderança da Ocupação Dandara Resiste Renato Oliveira Santana Liderança da Ocupação Dandara Resiste Tiago da Costa Vale Liderança da Ocupação Liderança da Ocupação Deus nos Abençoe Estefane Nunes da Silva Presidente da FAFERG São Gonçalo Alessandra da Silva Lourdes Liderança da Gringolândia Jorge Luiz Franco Presidente da Associação Do Suvaquinho Complexo do Chapadão Ana Lúcia Ana Lúcia Galdino da Silva Liderança da Gringolândia Luiz Carlos da Conceição Vieira Liderança da Ocupação Deus nos Abençoe Márcio Barreto Vice-Presidente da Associação de Moradores do Complexo da Mangueirinha Caxias Jorge Catarina Rangel Presidente da Associação de Moradores do Complexo da Mangueirinha Caxias Alessandra Negrini do Nascimento Líder Comunitária da Comunidade Terra Prometida São muitos trabalhadores e trabalhadoras das favelas e comunidades do Rio de Janeiro que a gente tem orgulho de entregar essas homenagens vamos ficar em pé Rocino para fazer uma foto vamos vem Bruna calma aí gente falta aqui Luiz Cláudio Berendiba por favor e William da Rocinha окени todo mundo tá com ela... vô Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Parabéns pela contribuição que vocês dão às comunidades e favelas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Bom, a foto já foi feita, não é? Então, beleza, gente, dá para voltar para os lugares, valeu mesmo. Convido, convido agora não, na verdade, esse é chegado a um momento, o momento mais esperado dessa noite. Quero agradecer o Rosenberg Gomes, que veio prestigiar esse evento, o Jaime Muniz, que é ex-presidente da FAFERG, também trabalha com a deputada federal Benedita da Silva, muito obrigada pela sua presença. Agradecer a presença também da Leila Des, que é uma companheira de luta e conhece muito bem o papel da FAFERG de atuação. Muito obrigada, Leila, pela sua presença. E, neste momento, é chegado o momento mais importante do dia de hoje, é chegado o momento em que essa Casa de Leis concede a medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por este Parlamento, a Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. E aí é importante dizer para vocês que há tempos a FAFERG é companheira da nossa mandata aqui, da atuação junto aos movimentos sociais em defesa das favelas, e reconhecer a importância da FAFERG, é também reconhecer a importância de cada um em cada uma. É óbvio que hoje aqui não temos representações de todas as favelas do Rio de Janeiro, mas a FAFERG reúne uma amostra do que representa as favelas e o que representa a luta pela dignidade humana nesses espaços que, muitas vezes, é esquecido pelo poder público, esquecido porque a lógica das desigualdades sociais é imposta à população da favela em periferia. Importante dizer que a FAFERG foi criada em 1963 e tem uma luta, desde sempre, que é pela urbanização, sim, remoção, nunca. E essa é uma luta central hoje, e lá atrás, não é, Rocino? Em 1963, por coradia digna, por urbanização, mas sem deixar o nosso povo, enfim, esquecido com políticas públicas de moradia, políticas públicas que garantam um teto para a nossa população. E aí, lembrar também que a FAFERG, ela nasce ali em 1963, ali, às vésperas do golpe militar, dado em 1964, então, desde o início da FAFERG, também foi exaltada a luta contra a ditadura militar, contra a lógica que depunha também contra a Constituição brasileira, então, nesse sentido, a FAFERG também teve um papel central na resistência. O nosso companheiro Pedretti, nem sei se ele está por aí, fez um trabalho superimportante, reconhecendo a luta da FAFERG e de diferentes favelas durante a ditadura militar, porque, quando a gente conta a história da ditadura militar, muitas vezes só vai falar da classe média branca que lutou contra a ditadura militar, mas a gente sabe que, dentro das favelas e periferias, já naquele momento, existe muita resistência contra a lógica antidemocrática no nosso país. Lembrar também, e eu falava isso com o Rocino, o meu avô é líder comunitário no complexo de favelas da Maré, e ele lutou, inclusive, minha mãe tem essa lembrança muito fresca. O Luizinho está aí, filho do Zacareca? Está. Cadê? Volta aí, Luizinho. Ah, levanta aí. E aí, querido, como é que você está? Aí, Parque Maré presente também. É companheiro nosso. Obrigada, querido. E lá na favela da Maré, o meu avô, junto lá atrás com o Zé Careca e toda a luta ali por moradia, por saneamento básico, por levar água, por levar encanamento, meu avô ali na Rua São Jorge, inclusive o nome da rua foi dada pelo meu avô, porque o meu avô era devoto de São Jorge e colocou o nome na rua de São Jorge. Então, são muitas lutas, e minha mãe conta que o meu avô foi perseguido pelo DOPS lá dentro da favela da Maré. Então, essa história é a história que não contam para a gente. Fica só falando lá da classe média branca que foi perseguida quando um monte de favelado também foi perseguido pela ditadura militar. Ainda bem que Pedretti fez um bom trabalho em contar essa história da favela como pioneira também contra a lógica antidemocrática colocada pela ditadura militar, de perseguição, tortura e morte daqueles que foram contra o regime da ditadura militar. Então, tantas as lutas foram, mas as lutas atuais ainda seguem. Falamos aqui com relação ao combate ao genocídio da nossa juventude negra dentro das favelas e periferias, contra toda essa lógica que impede que a favela tenha acesso à moradia digna, saneamento básico, mas também à luta por acesso à água, por acesso à energia, que são lutas ainda atuais. E, por fim, falar da importância de construir sempre com a FAFERJ e construir com aqueles e aquelas que trouxeram e trazem no seu corpo, na sua disposição de luta, a defesa intransigente da favela e da periferia. E é isso. A Federação de Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro foi fundada em 1963 como Federação de Favelas do Estado da Guadabara. Aos 60 anos de atuação, a entidade que reúne quase mil associações de moradores de favelas de todo o território do Rio de Janeiro se dedica à defesa da cidadania e dos direitos da população moradora de favelas. Além de colaborar com os trâmites para legalização e eleições de diretorias dentro das associações de moradores, a FAFERJ fortalece suas reivindicações, estreitando as relações das comunidades com o poder público. As associações de moradores da favela têm importância fundamental na construção de políticas públicas para as favelas e até mesmo das primeiras instituições, como postinhos de saúde e projetos sociais. Diversas vezes as associações de moradores cumprem o papel que deveria ser exercido pelo Estado, pois este apenas aparece nas favelas com o seu braço armado. A FAFERJ foi criada no ano anterior ao golpe militar, como já disse aqui, e é também essa nossa referência da luta pela democracia no nosso país e no processo de redemocratização também foi fundamental. E aí é importante lembrar que o DOPS, que perseguiu lideranças de favelas e periferia, trouxe também lá atrás a perseguição às lideranças da favela do Esqueleto, na zona norte do Rio de Janeiro, e com base nesses diversos documentos produzidos pelas forças da ditadura militar, a Federação da Associação de Favelas do Rio de Janeiro, trouxe também demandas para que o Estado reconheça e repare a perseguição sofrida pela FAFERJ naquele momento. Então, quando a gente fala de memória, reparação e não repetição, a gente precisa lembrar que a ditadura militar deve muito à FAFERJ, deve prestação de contas, deve reconhecer que a FAFERJ foi uma das instituições acometidas pela barbárie antidemocrática. Então, nesse sentido, é fundamental a gente continuar dizendo que urbanização sim, remoção nunca e trazendo a particularidade da FAFERJ na luta em defesa das nossas favelas e periferias. Então, nesse sentido, a gente entrega, nesse momento, ao senhor Rocino Diniz, diretor-presidente da FAFERJ, a maior honraria desta Casa Legislativa, dessa Casa de Leis, a medalha Tiradentes. Aplausos 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 A FAFERJ é merecedora, é. 60 anos de luta. Aplausos Aqui está a prova que a gente só morreu no microfone. A resistência. Apera a resistência. Boa noite a todos, a todas. Hoje eu estou igual a pinto no lixo, hoje. Aplausos Porque eu tenho três mandatos na FAFERJ, 12 anos sofrendo naquela casa. Sofrendo por muitos, a intervenção de próprios companheiros de comunidade que têm uma visão diversa da gente, ao contrário, que aquela casa poderia hoje estar linda, maravilhosa, entende? Mas não tinha conteúdo nenhum, porque a direita, ela faz com a mão e toma da outra, toma com a outra. E eu não, eu segurei a fafege e até hoje aquela casa está daquele jeito. Mas aí, o reconhecimento vem. Todos vocês aqui, todos vocês aqui me conhecem, sabem como é que eu trabalho. E tinha muitos companheiros que diziam assim, poxa, você com a casa dessa na mão e não arruma dinheiro, não tem nada? Falei, companheiro, eu quero andar de cabeça erguida. Isso aqui não é meu, isso aqui é do povo. Eu estou conduzindo, então eu conduzo do jeito que eu acho melhor para o povo. Entendeu? Do jeito que eu acho melhor para o povo. Não adianta eu trazer à direita e botar um caminhão de dinheiro lá e amanhã eles estão me expulsando e estão enganando o povo que nem engana. Que nem engana, porque a direita, o que ela faz? Ela te compra, te compra, te dá, se desuz e depois o que ela faz? Pé na bunda. Eu vejo acontecer isso em muitas comunidades. Vocês sabem disso, do que eu estou falando aqui, vocês sabem. Então, eu prefiro sim estar desse jeito, lá a Fafeg, mas a gente com muita honra, entendeu? A gente com muita personalidade, a gente discute, a gente briga com qualquer um, porque a gente tem personalidade para brigar. A gente está aqui hoje por merecimento. É uma deputada que é o segundo mandato dela, está aqui, mas ela é da onde? Da favela. Representa a favela. Ela está aqui. Essa casa hoje, aqui, tem muita gente aqui que veio aqui pela primeira vez. Hoje, aqui. Deputada, muita gente aqui nunca entrou nessa casa. Eu quero agradecer à senhora por ter abrido a casa do povo para o povo. A senhora está me entendendo? Porque, se eu pedir, não vou pedir, não, porque eu não vou fazer isso. Para levantar, a senhora vai ver o número de pessoas que não conheciam a DERJ, que estão aqui hoje. Então, isso, para mim, é uma honra muito grande. A medalha, ela não é minha. A medalha é da Fafeg. É de todos vocês. Todos vocês têm um pedacinho. Mas só tem uma coisa. Quem vai conduzir ela vai ser eu. Eu vou conduzir ela. Eu tenho orgulho de, no meu mandato, uma Fafeg com 60 anos, e, no meu mandato, ganhar a maior honraria do Estado. Isso é um orgulho. Eu queria perguntar à senhora, deputada, se isso foi proposital, essa data. E essa data foi proposital? Escolhido pela favela. Favela que manda. Sabe por quê? Hoje é dia de Santo Antônio. Todo mundo diz que é santo casameteiro, não é? Que casa as pessoas, não é? Mas sabe o que acontece? Ele não é só isso, não. Ele é o santo que matava a fome do povo. Matando a fome do povo, dando um pão. Então, ele tem alguma coisa a ver com a gente de favela. Tem alguma coisa. E logo hoje que foi ser esse evento. Né? Tem alguma coisa. Mas hoje eu estou igual para o Intrônico. Vou repetir isso toda a vida, porque eu vou ter o maior orgulho da minha vida, que eu disse que eu queria sair da Fafeje e deixar aquele prédio pronto. Mas eu não vou conseguir aquilo tão cedo. Não vou. Mas pelo menos eu consegui ganhar a medalha, tiradente é a maior honraria do Estado. Né? Eu quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, que saíram das suas casas para estar aqui. Porque nós temos que fazer isso. Nós temos que se unir. Nós temos que nos fortalecer. porque o rolo compressor está armado aí para passar por cima da gente. Já passa. Nós temos um governo que só mata pobre favelado. É na favela, é saiu da favela, é preto favelado, é bala, tiro, não respeita ninguém. Para você ver, esse policial que morreu, tudo bem, ele estava trabalhando, é um ser humano, mas estava dentro de uma casa fazendo troia. Será que ele lá dentro daquela casa, ele ia acertar o bandido? Podia acertar outras pessoas. Não tem nada com isso, que nem aquela que arrumeu, aconteceu com ela. Entendeu? Isso é muito complicado, companheiro. Então eu digo para vocês hoje, a palavra de ordem é essa. Vamos se unir. Temos que se unir. Nós somos pobres e favelados. Nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vamos se unir, porque se não se unir, o rolo compressor vai passar. Só eu sei. O que eu passei naquela fafeza, naquela fafez, no governo Bolsonaro. Só eu sei. Tinha nem o que comer. Está aí o Felipe aí, que não deixa de mentir. A gente correndo atrás de cesta básica ali, pedindo esmola, pedindo esmola, para levar para a comunidade, levando para o povo. Porque o governo não fez nada. Nós fomos em uma reunião no Estado, para o Felipe que não deixou mentir, chegou lá, o cara disse assim, vai ter um milhão de cesta básica. O secretário. E um milhão de cesta básica? Que cesta básica? Não apareceu uma. E depois o secretário foi preso. Desviou o dinheiro todo. Entendeu? Desviou o dinheiro todo da cesta básica. Tu estava lá. Estava lá. Entendeu? Então, companheiros, eu vou repetir de novo. Pela mão me dói. Quando eu chego em uma favela, que eu ando nessa favela por aí, eu vejo um pobre favelado dizer que é Bolsonaro. Bolsonaroista. Desculpa eu dizer isso, mas tem que falar. A gente não pode falar em política se não falar Bolsonaro. Porque a gente está sofrendo hoje aí. A gente está sofrendo isso. Isso é decadência do bolsonarismo. Entendeu? Você vê o cara disso. Não tem nada social. A pandemia. O cara matou gente, morreu todo mundo. Ele dizia que não era coveiro, que o pobre tinha que comer capim. Como é que você é pobre e abraça um cara desse? Diz. Tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Tem alguma coisa errada. Então, pelo amor de Deus, companheiro, quando você vê um companheiro do lado, e tudo, tenta dialogar com ele, não é boa, não é brigar, não é dialogar, tentar ver se esses caras mudam isso aí, tá? Ver se muda aí. Mas a gente tem uma obrigação, a gente tem um compromisso, é de se unir cada vez mais, tá? Então, abraço no companheiro e no outro companheiro, se a gente puder ajudar, a gente ajuda, entende? A Fafes está aberta. E hoje mesmo, hoje, Anice, Anice, eu estava lá numa reunião sentada, Anice chegou, falou, Sr. Rocino, com a moçinha do lado, deputada, essa moça aqui está no centro aqui, não tem dinheiro de passagem, está com isso. Chega perto, chega perto, Anice. Foi ou não foi? Vou dizer passagem, isso é triste, não é triste, um ser humano não tem um dinheiro de passagem, com fome no centro da cidade. Eu puxei 20 reais, dei a Anice para dar a ela, entendeu? Mas, com isso que eu estou contando para vocês, isso aqui chegou a mim, e um monte que não chega. E muitos que não chegam, muitos que ficam aí caídos. A gente sai daqui agora, a gente sai daqui agora, que a gente vê de pessoas debaixo da marquise. É assim, é assim. O que é isso? O que é isso, deputado? Sabe o que é isso? Uma gestão de políticos, corruptos, ao invés de empregar no social, empregar no povo, mas não emprega. Entendeu? Não emprega. Pois é, para a senhora, me dói, me dói, mas infelizmente eu sou um. E peço a todo mundo, está aí os companheiros que trabalham comigo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a eles, porque não é mole estar na Fafegre. A Fafegre tem hora que a gente não tem uma água para beber. Entendeu? Porque ali não tem subversão de governo nenhum. Só quando tem uma emenda com os companheiros, que a gente teve que se unir e fazer essa aliança. Entendeu? Mas assim mesmo nós estamos criticados, deputado. Assim mesmo eu sou criticado, tá? Criticado é porque a gente uniu, se uniu, fez parceria e a sigla partidária é outra, é outra, não sei o quê. Tem companheiros aí de outras cabeças diferentes aí, mas eu digo, eu estou no caminho certo. Eu falo com meus companheiros que estão comigo. Eu não abaixo a cabeça, deputada, para ninguém, para ninguém. Se eu abaixo a cabeça para Deus, tá? Aquele sim, aquele é o nosso protetor, né? Mas eu fico assim, olhando, o que será de amanhã do meu neto? O que será? A gente não sabe o que vai ser amanhã, mas a gente vai ter aí uma briga dura, dura. Eu ando às comunidades, estou vendo por aí, dura. então eu peço mais uma vez, a palavra de ordem é essa, união, vamos se unir. Se a gente não se unir, a gente vai sofrer cada vez mais, cada vez mais, tá? Eu quero agradecer a todos e vou encerrar por aqui, porque eu já estou até me emocionando, entendeu? Muito obrigado a todos. Deputada, muito obrigado. do fundo do meu coração, eu não tenho palavras, não tenho palavras para agradecer a senhora, mas isso aí, essa medalha, é uma recompensação, entendeu? Dos 60 anos, porque a senhora viu isso lá na frente, tá? Muito obrigado. E a senhora teve essa força. Eu não sei, olha só, eu não sei, deputada, como é que a senhora conseguiu passar isso na lege para a votação. Porque aqui tem um monte de pelego, isso que eu estou falando aqui, essa casa aqui não é contra tudo isso que eu estou falando. Contra tudo. Essa casa aqui tem um monte de almofadinha. Para a Fafeg, passou isso? Passou. Passou, passou porque a gente é resistência. Vamos que vamos, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o Rocino que a gente conhece, que a gente admira e sabe da força. E, gente, não poderíamos fechar essa fala bonita do Rocino e emocionada sem chamar aqueles e aquelas que constroem a voz da favela há algum tempo, os nossos MCs com funk. Vem aqui, Galo da Rocinha e Gil do Andaraí mostrar um pouco do que a favela constrói com a cultura, com a escola de MCs. Valeu pela presença. Boa noite. Boa noite. É a Fafeg, é a Renata aí, agora a favela. Valeu, Galo. É a favela. Manhã na favela é tensa, segundo o Galo cantou, pra pôr de alguém. O que que esses caras pensam? Só brechá pra ver o que te espera. Hoje as aulas foram suspensas. Trouxe o ódio no lugar da esperança. Acho que a pior sentença é roubar o futuro dessas crianças. O ar é bruto, a chapa esquentou, favela cenário de guerra. A bala voou, a grocantou, e que do grupo é o Mandela. A menina desenhou o águia dando tiro. Meu despertado foi rajadão, o que que foi aquilo? A menina desenhou o águia dando tiro. Meu despertado foi rajadão, o que que foi aquilo? Eu acho que eles já meteram o pé, de estourar bruta para nós dar um rolé. Também que já passou de meio dia, vou buscar o rango lá na tia. Tá calor, tem chuva, verão, a piscina vai abrir, acabou a operação. A pipa vai subir, a rotina voltou ao normal. Morado tá pra lá e pra cá. Dizem que a comunidade é violenta, mas é tudo calmo até ele chegar. A menina desenhou o águia dando tiro. Meu despertado foi rajadão, o que que foi aquilo? A menina desenhou O águia dando tiro. Meu despertado foi rajadão, o que que foi aquilo? E quantos morrem na favela? Vítima desse sistema aí. Aí eu fiz uma música mais ou menos assim, ó. Eu falei pra você que o clima tava tenso, responsa você não quis acreditar. Cachorro latia, a criança chorava e a bala comia sem parar. Deram tiro no cachorro que latia a noite inteira. E uma bala perdida acertou uma criança na cabeça. E aquele bandido que estava intocado já não tinha esperança. A casa tava cercada e lá dentro uma criança. Em seu porte uma granada. Mas pensou rapidamente. Resolveu se entregar para não matar a inocente. Morreu pra não matar. Morreu pra não matar. Aquela criança inocente que estava naquele lugar. Morreu pra não matar. Morreu pra não matar. Aquela criança inocente que estava naquele lugar. O clima aqui tava tenso. O clima aqui tava tenso. Era cachorro latindo. Criança chorando e a bala comendo. O clima aqui tava tenso. O clima aqui tava tenso. Era cachorro latindo. Criança chorando e a bala comendo. Quem é a cria de favela bate a sombra de palma aí. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Pois minha cara autoridade eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu tenho medo de viver. Pois moro na favela e sou muito de respeitar. Veio a tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu passo uma oração para uma santa protetora. Mas sou interrompida A tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram Numa casa grande e bela O pobre é humilhado Esculachado na favela Já não aguento mais Essa onda de violência Só peço autoridade Um pouco mais Quem é a cria de favela Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci. É. E poder me orgulhar. E ter a consciência Que o pobre fez seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci. Ah! E poder me orgulhar. E ter a consciência Que o pobre fez seu lugar Mas era só mais um silva Que a estrela não brilhar Ele era banqueiro Ele era banqueiro Mas era paz de família É só mais um silva Que a estrela não brilhar Ele era banqueiro Mas era paz de família Quem é de favela Bate a salva de palma aí Agradecer a Renata Souza Rocilo Berê Gabriel Aí irmão Vocês não tem noção A escola de MC Já estamos resgatando Irmão O Imenor era para estar seguindo Um outro caminho Agora vem para o nosso caminho Tá ligado? Nós estamos mostrando para ele Que o funk A cultura Tá ligado? Pode salvar vidas Eu te estimulo A gente não conversou Não comentou sobre isso E a gente falou o seguinte Galo Eu falei para ele Isso na Rocinha Tem obrigação Tem obrigação Não é normal falar essa palavra não Dessa escola aí crescer E ela aparecer na mídia Geral Porque isso aí É um trunfo muito grande Dentro da favela Tu sobe disso Tu sobe disso É tudo Meus cria lá Cadê a rapaz Na escola de MC Olha lá Aquele lá Já foi envolvido Eu falei isso Gil Muito obrigado por acreditar Eu acredito muito nesse programa Oi irmão Você sempre acreditou em nós No relíquia do funk Por isso que nós estamos juntos Valeu Tamo juntão meu irmãozão Valeu gente Muito obrigada Como não encerrar Com essa chave de ouro Com o nosso funk Reivindicando Dignidade Para dentro das favelas E das periferias Então valeu aí memano Valeu galo Obrigadão E finalizando agora Eu gostaria de agradecer A presença de vocês Que vocês possam voltar Para a casa de vocês Em segurança Que é disso que a gente Espera Então muito obrigada Meu respeito A todos os homenageados E homenageadas Declaro Encerrada A presente sessão Uma boa noite Para vocês Obrigada 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 Obrigado.